Saiba como os remédios que são utilizados para tratar problemas de próstata aumentada podem melhorar significativamente a vida daqueles homens que sofrem com esse problema. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina e a gente vai falar hoje sobre alguns remédios que são utilizados para quem tem a próstata crescida e com certeza se utilizados da maneira correta com sintomas adequados vão fazer com que você urine melhor e até mesmo possa quem sabe evitar no futuro até mesmo realizar uma cirurgia. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do Youtube, Top de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Esse problema de homens que tem a próstata crescida, ele impacta diretamente a qualidade de vida desse homem, pois afinal de contas faz com que ele urine mal, que ele fique com dificuldade de fazer xixi. E o dificuldade de fazer xixi a gente pode dizer é ter aquela sensação de que a bexiga não esvazia direito, é ir diversas vezes à noite para fazer xixi, é ficar pingando depois que termina de urinar, às vezes perceber que também não tem que ir mais vezes ao longo do dia e às vezes aquela sensação incomodativa de uma discreta ardência que acontece principalmente ao final da micção, quando você termina de fazer xixi. E por isso que esses medicamentos eles vão te ajudar justamente a melhorar desses problemas e fazer com que você se sinta melhor e por conta disso melhorar a tua qualidade de vida. Então o que a gente vai falar? Vai falar dos que são usados tratados principalmente e das possíveis misturas, associações que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então a classe de medicamentos muito utilizada e que talvez é a mais antiga de todas, são o que a gente chama de alfa-bloqueadores pessoal. O que que são esses alfa-bloqueadores? Esses alfa-bloqueadores são medicamentos que agem dentro mesmo da próstata e você sabe que o canal da urina que é a uretra tem uma parte dele que passa pelo miolo da próstata. E esses remédios justamente eles relaxam esse canal e quando você relaxa esse canal facilita a passagem da urina e você acaba urinando com mais facilidade. Você sente que a urina sai com mais força numa situação dessas. E eles costumam ser a primeira linha de tratamento em quase todas esses homens que têm esse tipo de problema. Então os representantes que a gente tem aqui no Brasil, a gente pode falar principalmente da doxazosina e da tansulosina. A tansulosina é um medicamento mais moderno, pertence a uma geração mais moderna desses remédios e que costuma ter menos efeitos laterais, principalmente no que tange a questão de você ter tontura quando você toma esse remédio, você levanta subitamente e a tua pressão pode abaixar muito rápido e você tem uma tontura por conta disso. Então essa tansulosina, por ser um remédio um pouquinho mais moderno, pode te dar menos desse efeito, tá bom? E realmente você consegue urinar melhor depois que você toma esses remédios e o início de ação varia de horas a poucos dias, dois, três dias no máximo, você já vai perceber uma diferença substancial na hora de fazer xixi. Ele tem um principal problema que é a questão relacionada a alguns efeitos laterais, principalmente no que tange a ejaculação. Depois que você toma esses alfabloqueadores, você pode ter o que a gente chama de ejaculação retrógrada, o esperma ao invés de sair pela ponta do pênis, vai sair, vai voltar para a bexiga e você vai eliminá-lo juntamente com a urina quando for fazer xixi. E esse é um efeito colateral que alguns homens acham bem chato e que às vezes pode limitar o uso desses medicamentos. A outra classe de remédio que a gente vai comentar, pessoal, são aqueles remédios que eles encolhem, que eles murcham a próstata, que são os inibitores da 5-alfa-redutase, tá? Então o que eles fazem? Eles diminuem a síntese de testosterona e de hidrotestosterona, que é a forma mais ativa desse hormônio, que age justamente na próstata, fazendo com que ela cresça. E quando você dá esse remédio, você tenta diminuir essa conversão, fazendo com que essa próstata murcha. E uma próstata mais murcha, uma próstata menor, também não vai espremer tanto o canal da urina e vai fazer com que você urine melhor após de você diminuir ela de tamanho de volume. E os seus principais representantes, nós temos aqui no Brasil, é a dutasterida e a finasterida, tá certo? E eles funcionam também muito bem, só que os efeitos não são notados tão rapidamente quanto os alfa-bloqueadores. Leva um pouquinho mais de tempo, geralmente alguns meses, para que você já perceba esse tipo de diferença quando você utiliza esses medicamentos. E eles têm como um dos principais efeitos colaterais é a questão sexual mesmo, tá pessoal? Muitos pacientes queixam-se de falta de libido, muitos pacientes queixam-se de problemas de disfunção erétil quando usam esses medicamentos e podem inclusive interferir na produção de espermatozoides, segundo alguns trabalhos científicos, o que pode também ser um problema em homens que ainda desejam ter filhos. Então, é um outro tipo de tratamento que funciona para tratar o teu problema da próstata aumentada. Agora, se você é um paciente que às vezes tem sintomas de muitas vezes urinar de noite, se você vai várias vezes ao banheiro, você fica com aquela sensação de que tem que ir de novo para terminar de urinar aquele pouquinho de urina que ficou, isso a gente chama de sintomas irritativos. A bexiga, ela fica contraindo, ela fica se espremendo antes da hora que você queira. E aí existe outra classe que você pode utilizar para tentar diminuir essas contrações fora de hora, diminuindo o tanto de vezes que você vai para o banheiro, que a gente pode falar que são os beta-3 agonistas, representados pelo Mirabegron no nosso Brasil, e nós temos também os anticolinérgicos, a gente pode falar que é a oxibutinina, a solifenacina, a darifenacina, que também são utilizados com essa finalidade. Os beta-3 agonistas, tipo Mirabegron, tem bem menos efeitos colaterais no quitante, principalmente a sistema nervoso central. Ele causa bem menos tontura, ele causa às vezes também a sensação de confusão, principalmente em velhos, e costuma dar menos constipação e também menos boca seca. Então esses anticolinérgicos dão mais esses efeitos colaterais que falei agora há pouco. Então, se você tem esses sintomas, e muitas vezes sintomas a gente chama irritativos, da bexiga irritada, esses medicamentos podem ser utilizados numa situação dessas. E existem as combinações, pessoal, que a gente também pode utilizar numa situação assim. Então, por exemplo, você pode usar doxodosina com finasterida, você pode utilizar tansulosina com dutasterida, você vai relaxar o canal e você vai murchar a próstata melhorando os efeitos desses medicamentos. E uma coisa, às vezes pouco falada, que é na verdade um tratamento também que a gente utiliza para esse problema de próstata aumentada e que pouca gente sabe, é o uso dos remédios para ereção, tá certo? Eles conseguem também fazer com que você acabe urinando melhor. E o mais conhecido deles é a Dutas, perdão, a Tadalafila, Tadalafila utilizado 5mg diariamente, ela pode já melhorar o teu problema da próstata aumentada e também se você já tem algum problema de disfunção erétil, tem dificuldade de ereção por conta disso, ao você utilizar esse remédio, você já melhora a qualidade das suas ereções também. Então é uma outra alternativa que a gente pode utilizar, é um bom caso naquele homem que quer fazer algum tipo de tratamento para essa próstata aumentada e não quer ter efeitos colaterais relacionados à parte sexual, tipo diminuição do libido, diminuição da função erétil, dá para usar a Tadalafila. Nesses casos você melhora a próstata aumentada e não interfere na questão sexual, muito pelo contrário, pode incrementar a parte das ereções desse homem. E também a gente tem que comentar, pessoal, dos tratamentos ditos fitoterápicos, que são aqueles medicamentos vendidos como remédios naturais. Então a gente pode falar da semente de abóbora, a gente pode falar, por exemplo, da serenoa repens, que são medicamentos que são utilizados, o sal palmeto mesmo, que são algumas coisas vendidas por aí e que prometem um resultado extraordinário para você tratar esse tipo de problema. Mas infelizmente carecem demais estudos científicos, para você aplicá-los na prática clínica mesmo, dá para a gente tentar naquele paciente que tem os sintomas mais leves, não está tão ruim, com dificuldade tão importante para urinar e que quer tentar algum tipo de coisa, mas sabendo do efeito limitado desses tratamentos. Então ele não quer usar um remédio que pode interferir na questão sexual, não quer utilizar um remédio que pode impactar na sua vida, na sua ejaculação, por exemplo, talvez esses medicamentos, esses remédios naturais em casos leves, possam ser uma boa alternativa em homens que não querem prejudicar a sua questão sexual e que também tem sintomas leves dessa próstata aumentada. Tá certo? Então só para a gente ter uma ideia do arsenal terapêutico que pode ser utilizado para você tratar esse teu problema de próstata aumentada, conseguir urinar melhor e ter uma melhor qualidade de vida. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curta e compartilhe esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo!